Neste vídeo vou falar sobretudo o que vocês precisam de saber para ganhar o novo desafio do Groom Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje estávamos no vídeo onde então vou falar sobretudo o que vocês precisam de saber para ganhar o novo desafio do Groom Ok pessoal, para quem não sabe, o desafio do Groom vamos então ter a oportunidade de ganhar o novo Brawler Epic, o Groom Totalmente de graça, ok pessoal, portanto o desafio começa já na próxima quarta-feira E vamos então ter a oportunidade de desbloquear o novo Brawler Groom sem termos que gastar caixas Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo para este vídeo ser recomendado para o maior número de pessoas possível E bem, vou então começar a falar sobre o desafio do Groom E para quem não sabe, o desafio começa já na próxima quarta-feira, ok pessoal Portanto daqui a dois dias, no dia que eu estou a postar este vídeo E bem pessoal, para quem também não sabe, este novo desafio do Groom é então de 9 vitórias Ou seja pessoal, o desafio já é por si um pouco mais fácil Não é um desafio de 12 nem de 15 vitórias É um desafio pessoal, apenas de 9 vitórias Outra coisa muito importante que toda a gente tem que saber é que Quando vocês pessoal, ou se caso vocês percam este desafio Vocês esgotem as tentativas para conseguir então desbloquear o novo Brawler Groom Basicamente pessoal, para vocês voltarem a ter mais tentativas para jogarem o desafio do Groom Vocês pessoal, apenas vão gastar uma gema E pelo que o Supercell Devil Go, basicamente pessoal, não há limites para vocês comprarem tentativas Ou seja, vocês têm tentativas ilimitadas, pelo menos foi isso que eu entendi do que o Supercell disse E também pessoal, vai sempre custar apenas uma gema Ou seja, imaginem que vocês perdem uma vez, comprem por uma gema Para vocês pessoal, comprem novamente mais tentativas, não vai aumentar o preço, ok pessoal Vai ser na mesma uma gema Vou então agora falar sobre todos os modos que vão vir então neste desafio do Groom Ok pessoal, e basicamente o primeiro modo, aliás a primeira parte do desafio É então pessoal, no caça-estrelas Sim pessoal, vamos então ter a primeira parte no caça-estrelas A segunda parte pessoal, vai ser então no mapa de roubo, ok pessoal Portanto vai ser no modo roubo E já pessoal, a terceira parte, a parte final deste desafio do Groom Vai ser pessoal, então no mapa de pique-gema Bem, vou então agora falar sobre os melhores brawlers para cada mapa deste desafio E bem pessoal, para o primeiro mapa, que é o mapa então de caça-estrelas Como eu já tinha dito Para este mapa pessoal, o mapa do caia que está aparecendo na tela Eu acho que os melhores brawlers pessoal, são brawlers de longo alcance Ou seja pessoal, estou a falar da Piper, estou a falar do Brock Estou a falar da Nanny, estou a falar do Byron Estou a falar do Leon, estou a falar da Nanny, ok pessoal Portanto, este tipo de brawlers são muito fortes neste mapa Esta normalmente é a parte mais fácil dos desafios do Brawl Stars, ok A parte inicial no primeiro mapa costuma ser sempre mais fácil Porque é aquela parte do desafio onde nós apanhamos pessoas mais iniciantes Que têm menos troféus e que têm menos experiência no Brawl Stars Mas mesmo assim pessoal, não facilitem Porque ninguém quer ter uma derrota logo na primeira fase do desafio, ok pessoal Portanto, não facilitem e vou com brawlers de longo alcance Bem, vamos então agora passar para a segunda fase do desafio do Groom Que então pessoal, como eu já expliquei, é então o Robo, ok pessoal E no Robo o mapa é então a ponte inalcançável E bem pessoal, neste mapa, é um mapa pessoal Onde vocês, aliás na minha opinião pessoal Os brawlers que têm mais chance Se vocês conseguirem passar a esta parte do desafio Então pessoal, por exemplo a Piper O Byron, a Bele, o Spike, o Colt, o 8bit Portanto pessoal, estes são brawlers que vocês neste mapa podem ter sucesso, ok pessoal Pelo menos são os brawlers que mais vencem neste mapa, ok pessoal Portanto, existe um site que nos diz quais são os brawlers que mais vencem num determinado tipo de mapa E estes pessoal, são então os brawlers que mais ganham neste mapa Uma coisa pessoal, que vocês devem ter sempre em conta É para ajudar neste mapa com muita calma, ok pessoal Neste mapa aqui, vocês não devem ir muito para cima dos adversários Aliás, devem até esperar que os adversários tentem rushar para cima de vocês Para vocês pessoal, matarem os adversários e tentarem contra-atacar, ok pessoal Porque se vocês tentam logo rushar para cima dos adversários inimigos Se eles tiverem pessoal, uma boa comp de brawlers O que vai acontecer pessoal, é que eles vão vos matar E depois vão fazer um contra-ataque Que vai ser muito forte e vai ser muito difícil de vocês conseguirem defender Vamos agora então passar para a fase 3 do desafio do grupo E bem pessoal, nesta fase 3 vai ser então a fase mais complicada, acredito eu, para a maioria de vocês Aliás, onde a maioria se calhar vai ter dificuldade de conseguir vencer o desafio, ok pessoal Porque é que é nesta parte onde vocês apanham pessoas que já são mais espertos no jogo, ok pessoal E já não apanham pessoas tão iniciantes Mas bem pessoal, neste mapa não é assim tão difícil de vencer, ok pessoal Os melhores brawlers para este mapa é então pessoal, o Sandy, a Tara por exemplo, a Jessie, a Max Também pessoal, tem a Rosa, ok pessoal Que são brawlers bastante fortes neste tipo de mapas, ok pessoal Portanto, tentem ir com estes brawlers, ok pessoal O Sandy é mesmo muito, muito forte neste mapa, ok pessoal Portanto, se há um brawler que eu diria que vocês têm que ir obrigatoriamente neste mapa É o Sandy, a Tara pessoal, também muito forte, para dar para ver na moita os adversários, ok pessoal Portanto, também diria para vocês irem de Tara E a Jessie pessoal, também bastante forte neste mapa Mas podem pessoal, ir com a Jessie, podem ir com a Rosa, podem ir com o Eugênio Qualquer um destes pessoal, eu acredito que vocês com estes brawlers vão conseguir passar esta fase do pique gema E bem pessoal, praticamente foi este vídeo, espero que tenham gostado Espero então pessoal, que toda a gente que esteja a assistir este vídeo Consiga então vencer o desafio do Groom E então pessoal, desbloquear o novo brawler épico, o Groom, ok pessoal Portanto, espero mesmo que todos que estejam a assistir este vídeo Consigam então, ganhar então o novo brawler Portanto pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o vosso like, caso vocês então tenham gostado deste vídeo Portanto é isso pessoal, eu sou o Ricardo e... Fuuu... Fuuu... Fuuu...